Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu quero fazer um relatório político, naturalmente que como o relatório já é de conhecimento público, que já está divulgado, vamos esclarecer aqui algumas das dúvidas, especialmente essa que foi colocada pelo senador Arthur Vigília. O orçamento é elaborado pela comissão de orçamento que tem a participação de senadores, senadoras, deputados e deputadas de todos os partidos da casa. É a comissão vista mais plural que existe no Congresso Nacional e é uma comissão permanente que não tem apenas a função e a tarefa de discutir, elaborar e votar o orçamento anual. Ao longo dos anos, ao longo do ano, a comissão trabalha para analisar os projetos de alteração ao orçamento, quando necessário o plano plurianual, quando necessário a lei de diretrizes orçamentárias. No ano, neste momento, quando nós assumimos a relatoria, nós estabelecemos um processo permanente de diálogo, permanente. Não houve um parlamentar sequer que tenha nos procurado e que não tenha sido recebido. E não apenas que tenha sido recebido, mas, sobretudo, que tenha sido ouvido e que tenha sido considerado. Naturalmente, não pude atender a todas as solicitações, sugestões e ideias que me foram apresentadas. Também ouvi a sociedade civil, representantes de classes, de instituições, ministros, governadores. Estive o tempo todo dialogando junto com o meu presidente, senador Almeida Lima, junto com outros parlamentares que fazem parte desta comissão, especialmente os representantes das bancadas naquela comissão, para nós, os líderes das bancadas daquela comissão. A elaboração da peça inicial, que foi o relatório preliminar, foi discutido durante pelo menos uma semana com os líderes partidários e foi votado por consenso, por consenso naquela comissão. E, ao ser votado por consenso, nós estabelecemos as regras de acordo com a Resolução 01-2006. Aliás, considero que esta resolução é uma resolução muito positiva, mas que, sem dúvida alguma, tem ainda que ser aprimorada. destaco vantagens. Uma delas é a comissão não ter membros permanentes que tornem-se efetivos da comissão, permitindo uma renovação e um rodízio nesta importante comissão do Congresso Nacional. Além disso, nós, ao fazermos o debate com as lideranças partidárias, deixamos absolutamente claro qual era o nosso objetivo. dialogamos, ouvimos sugestões, colocamos amarras, mas, quando votamos o relatório setorial, o fizemos por absoluto consenso, com o apoio do PSDB, do DEM, do PPS, partidos aos quais me refiro, por serem integrantes da oposição nestas duas casas no Congresso Nacional. E, quando nós avançamos e começamos a dialogar com os parlamentares individualmente, havia um desejo de que nós estabelecêssemos em 15 milhões de reais o valor das emendas individuais. Nós demonstramos que, naquele momento, não havia condições de isso ocorrer e que era necessário avançar numa reestimativa de receitas que atendesse a questões fundamentais, como a Lei Candir, que era uma reivindicação de diversos estados, sobretudo alguns governados pela oposição. E eu chamo o testemunho dos líderes da oposição no Congresso Nacional e na Comissão. Fui um dos primeiros a defender que fosse encontrada uma solução acordada entre o governo, os partidos de oposição, para que nós pudéssemos resolver esta questão. O governo declarou de forma muito objetiva que tem diferenças e que não concorda com a manutenção deste item ou desta despesa no orçamento. Nós trabalhamos para que esta questão fosse equacionada e conseguimos, através de uma reestimativa de receita, coordenada, comandada e elaborada pelo senador Romero Juca, atender aquela reivindicação principal, sobretudo do PSDB, colocando recursos para a Lei Candir. Avançamos no debate com o Partido Democrata, sobretudo na questão colocada como fundamental de se alocar recursos para atender áreas prioritárias da agricultura. Pois bem, nós viemos fazendo isso com um critério muito claro, a absoluta transparência do que era feito naquela comissão. Aliás, não há como ser diferente. Não há como ser diferente numa comissão onde todos têm o controle de todas as informações. Mas, desde o primeiro momento, nós deixamos claro que o relator de uma comissão tão importante não é despachante de emendas, não é um parlamentar que vai ali apenas para colocar numa máquina xerográfica o que as emendas de bancada ou individuais estabelecem, e que era necessário se fazer um relatório político, acordado, consensuado, mas um relatório que refletisse a necessidade.